Salve terra que aos céus arrebatas Nossas almas nos dons que possuis A esperança nos verdes das matas A saudade nas terras azuis E aí, terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaí Rio abaixo, rio arriba Espalham pelo sertão E levam pelas quebradas Pelas vásias e chapadas Teu canto de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da Pátria nos traz Oh, Tia, 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 Tiauí Terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Equador As águas do Parnaí Rio abaixo, rio arriba Espalham pelo sertão E levam pelas quebradas Pelas vásias e chapadas Teu canto de exaltação Sobre o céu de mortal claridade Nosso sangue Nosso sangue vertemos por ti Vendo a pátria pedir liberdade O primeiro que luta é o Piauí Alô, meu Piauí Uruguai Salte nossa terra querida Piauí Terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaí Rio abaixo, rio arriba Espalham pelo sertão E levam pelas quebradas Pelas vásias e chapadas Teu canto de exaltação Possas tu no trabalho fecundo E poder fazer sempre melhor Para que no conserto do mundo O Brasil seja ainda maior Piauí Terra querida Filha do sol do Equador Pertence em ti a nossa vida Nosso sonho, nosso amor Nosso sonho, nosso amor As águas do Parnaíba Rio abaixo, rio arriba Espalham pelo sertão Me levam pelas quebradas Pelas vásias e chapadas Teu canto de exaltação